Boa noite pra você, começa agora aqui em Jardim de Piranhas, no interior do estado do Rio Grande do Norte O espetáculo Paixão de Cristo, são mais de 100 pessoas que estarão participando deste espetáculo Na cidade de Jardim de Piranhas, região seridóia do estado E você vai conferir tudo, a partir de agora, no programa Conexão RN Que está apenas começando, o que registrou no período da Semana Santa 2016 No município de Jardim de Piranhas, a Paixão de Cristo Houve um tempo em que a humanidade vivia apenas para o pecado A ganância e para os bens terrenos, e a humanidade promava a tua salvação Eis que Deus, através de voz dos profetas, propaga que a salvação está próxima Veio ao mundo, mas o mundo a repeliu E agora, em Jardim de Piranhas, a Exploração de Cristo, há um tempo de alertas que a salvação tem E agora, em Jardim de Piranhas, a presa do Rio Grande do Sul, ao meio da Impulsa de Cristo, há um tempo de alertas que o atração tem Amém. 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 Todos vocês dizem que eu vos batizei com água e que sou o Messias, mas eu vos digo que não. Vim para preparar o coração de todos, para a chegada daquele que é maior e que não sou digno de desamarrar as sandálias. E este vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Por isso vos digo, mudai-vos de vida e deixai vossos caminhos errados, pois a salvação está próxima. João? Jesus de Nazaré, quero que me batize, João. Mas, Senhor, eu não sou digno de batizar o Filho do homem. Pelo contrário, eu que devo ser batizado por você. Por enquanto, eu te deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. Jesus de Nazaré, eu te batizo com a água do arrependimento. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Espírito o conduziu para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites. E Deus o fez sentir no corpo e na alma, igual aos homens. Pai, fortalece a minha alma para suportar a toda missão que preparaste para mim. Se és o Filho de Deus, mande que essas pernas se tornem, pois. Mata a tua fome, Jesus. Não só de bom vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Então, se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo desse tempo. Pois diz as profecias que teu pai mandará anjos, e eles te levarão nas mãos para que não pissem em pedras. As profecias dizem também. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se és o rei, merece um trono, palácios e todas as glórias mudadas. Veja os reinos do mundo e suas riquezas. Veja Jesus. Se és o futuro. Por causa te gera a vida do mundo e as glórias mudanças. Se és o futuro. Por causa te pernas tengely as glórias mudanças. Versículo 1, 10, 10, 11, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 35, 68, 78, homeowners! correlation. Por causa only wroteou se enviar essas İsشرias mudanças. Mãe, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia Aleluia Senhor, eu preciso do meu olhar Tu vieras batilhar no meu coração E me esconder nos teus braços Toda minha alma definisse a Ti E junto com Deus eu cantarei Tu é novo Renatou Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Mestre, quem pregou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Pedro, não foi ele nem seus pais quem pecaram. Ele é cego para que nele se manifeste a glória de Deus. O que você quer que eu te faça, meu filho? Senhor, que eu veja. O que você quer que eu te faça, meu filho? Pois veja, atua fético. Estou vendo, estou vendo. É um milagre, é um milagre. Eu estou vendo. Este homem é de fato o Messias, o Filho de Deus vivo. Meu Senhor, Lázaro está doente. Suas irmãs estão aflitas e mandam chamar-te para curá-lo. Então, Mestre, não vai atender o chamado de Marte Maria? Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus se glorifique por meio dela. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. Seu irmão vai ressuscitar, Marta. Eu sei que sim, Senhor, na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Você acredita nisto, Marta? Sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Marta, onde está Maria, sua irmã? Maria, o Mestre está aqui e quer vê-la. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o colocaram? Vem ver, Senhor. Vejam como ele amava. O homem que abre os olhos do cego não poderia impedir que Lázaro morresse? Tirem a pedra. Senhor, já chegue o mal. Está morto há quatro dias. Eu não disse, Marta, que se você acreditar, verá a glória de Deus. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa dessas pessoas, para que acredite que tu me enviaste. Lázaro, venha ao meu encontro. Desarmarra-o e deixai-o andar. Lázaro, venha ao meu encontro. A notícia das obras realizadas por Jesus chega ao chefe dos sacerdotes, que se reúnem para decidir de que forma matariam Jesus. Amém. Amém. Este homem está realizando muitos sinais. Se deixarmos que ele continue, todos vão acreditar nele. E os humanos virão, destruirão o templo e toda a nação. Vocês não sabem nada. Não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que uma nação inteira perecer? A Páscoa dos deuses está próxima. Será que ele não vem à festa? Então vamos baixar uma ordem. Quem souber onde esse tal Jesus está, que nos avise. Para que assim possamos prender. A Páscoa dos deuses está nação. 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 Mas se morre, produz muito fruto. Em verdade vos digo, quem tem apego a sua vida nesta terra, vai perdê-la. Mas aquele que despreza sua vida nesta terra, vai conservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser servir a mim, siga-me, e onde eu estiver, aí estará meu servo. Se alguém serve a mim, o meu Pai que está nos céus, o honrará. Mestre, mestre, devem pedir seus seguidores a fazer o silêncio. Em verdade vos digo, se estes se calarem, até as pedras falarão. A Páscoa dos deuses está nação. 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 O cerco está se fechando E esse tal de Jesus está ganhando espaço Disseram-me que foi recebido pelo povo como rei As notícias que chegam a mim são as mais terríveis Pois o galileu se desvei E muitos já o consideram como tal Meu senhor, está aí fora o homem que deseja falar contigo Mande-o entrar Meu senhor, não é de mim que vos quero falar Mas do meu primo Judas Iscariote Ele fazia parte do grupo do tal Jesus de Nazaré Mas está convicto que sua pregação é mentirosa E arrependido deseja afastar-se daquele falso Messias É verdade o que este homem diz a teu respeito? Sim senhor, não aguento mais as mentiras ditas por aquele homem E desejo entregá-lo em tuas mãos Como saber em si o que está dizendo é verdade? Ele vai estar ainda essa noite em um lugar afastado No jardim chamado Getsemane Eu já estive lá com ele algumas vezes Quantos estarão lá? Doze Jesus é aquele A quem o beijar Receberás a recompensa Assim que colocarmos nossas mãos nele Chegou o momento que tanto esperávamos Logo estaremos livres desse impostor Ah Poguem a tua ajuda Assim que tiver terminado o trabalho A quem o beijar Mestre, por que está fazendo isso? Não devem me lavar os pés Não compreenderás agora o que eu faço Mas depois entenderás Nunca me lavarás os pés Se eu não lavar os teus pés Não terá parte comigo, Pedro Então senhor, não lavarás tão somente os pés Mas as mãos e a cabeça Aquele que já tomou banho Basta lhe que seja lavado os pés Porque já está tudo limpo Vocês estão limpos, porém não todos Eu lhes garanto Um de vocês vai me trair Mas senhor, quem de nós será o traidor? Será aquele a quem eu der um pão molhado? Mas mestre, será que sou eu? O que tiveres de fazer, faze-o rápido Tomem isto e repartam entre vós Pois isso é meu corpo que será dado por vós Bebam todos vós desse cálice Eis o sangue da nova aliança Que será derramado por vós e por todos os homens Para remissão dos pecados Eu vos garanto que nunca mais beberei desse vinho Até o dia que eu beber com vocês no reino dos céus Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco Vocês vão me procurar E eu digo a vocês o que já disse aos judeus Para onde eu vou, vocês não podem ir Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, vocês não podem ir agora Mas irão depois Senhor, não posso seguir-te agora? Eu daria minha vida por ti Pois eu lhe digo, Pedro Que ainda esta noite, antes que o galo cante Você me negará três vezes Simão, Simão Ouçam todos Satanás pediu permissão para prová-los Para peneirá-los como lavador Separa o trigo da palha Mas eu tenho rezado por você, Simão Para que não me volte fé E quando você voltar a mim Anime seus irmãos Obrigado por mim O que é isso? Minha alma sente uma tristeza profunda. Fiquem aqui e rezem, enquanto eu me afasto para rezar um pouco. Pai, afasta-te de mim este grálice do sofrimento, mas que não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres, Pai. Esta é a última chance, Jesus. Você ainda pode desistir de tudo. Não, 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 eu não posso. Você sabe que pode tudo. Não deve se entregar tão fácil. Jogue tudo isso para o alto e viva para sempre como um deles, acima do bem e do mal. Pense bem. Não vale a pena morrer por esse povo egoísta e ganancioso. Olhe para a estrada. Se aproxima aquele a quem amas, para te entregar aos teus orgulhosos. Ainda há tempo, abandona esse sofrimento sem sentido, Jesus. Então, não é o fim, mas sim o começo da salvação da humanidade. Foi para este dia que eu nasci e vi a este mundo, porque hoje a glória de Deus será manifestada em mim. Pai, Pai, eu estou em tuas mãos. Pai, eu estou em tuas mãos. Vejo o homem que procurava. Vamos pegá-lo? Pedro, embainhe a sua espada, pois aquele que vive de espadas morrerá por ela. Vieram com espadas e paus para me prender como se eu fosse um malfeitor. Eles vivem com vocês todos os dias no tempo e não me prenderam, mas essa é a fez de vocês e também o poder da escuridão. Vieram com espadas e paus para me prenderam. Vieram com espadas e paus para me prenderam. Então és tu, o tal Jesus, que se diz filho de Deus? O que você me deu as pregações mentirosas que você passa aos seus seguidores? Falei abertamente para o mundo e sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos se reuniam. Não falei nada escondido. Por que você me derroga? Pergunte aos que ouviram. Eles sabem o que eu disse. É assim que responde ao seu sacerdote? Se falei mal, mostra-lhe o mal. Se falei bem, por que me bates? O que você me derroga? De Herodes levaram Jesus ao palácio do governador. Já era manhã. Eles ficaram fora para não ficarem puros por ocasião da Páscoa. Então, Pilatos veio ao encontro deles. Chega! O que vocês fazem aqui a esta hora da manhã? Que acusações tem contra este homem? Se este homem não fosse um malfeitor, não trariam-nos a ti. Pois então levai o vós mesmo, se julgai o segundo vossa lei. Não podemos condenar ninguém à morte. O que tens a dizer sobre as acusações que pregam sobre ti? Não respondes? Por acaso sou eu, judeu? O teu povo e o cheiro do sacerdote se entregaram em minhas mãos. Meu reino não é desse mundo. Se fossem perseguidores, teriam lutado para a liberdade dos meus inimigos. Meu reino é diferente. Então és tu, rei. Dizes a verdade. Sou rei. Vi esse mundo para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, ouve a minha voz. A verdade? E o que é a verdade? Não vejo nesse homem nenhum motivo de condenação. Ele subleva o povo com a doutrina que prega por toda a Judéia, desde a Galileia, até aqui onde começou. Crucifica! Silêncio! 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 Existe um costume, e segundo esse costume, odeio soltar um criminoso na paz. Quem vocês querem que eu solte? Silêncio! E o que farei com Jesus? O rei de você. Chega! Vou mandar que eu ass zoite e depois te soltarei. A justificação do meu Jesus me faz sentir no coração a perda e dor que nasceu na cruz. E aí, não sei, nada fazer E com o calado pra vencer Me levantou sobre si O meu pecado se E aí, não sei, não sei E aí, não sei E aí, não sei Beleza, silêncio Vou soltar barra a base Quando é este homem Lavo minhas mãos para provar que sou inocente do seu sangue Encarregue o voz mesmo de crucificá-la Crucificem-os Eles o conduziram pelas ruas como um verme Muitos que o seguiram agora zombavam da sua aparência fragilizada Pois traziam em suas costas o peso das corpos humanas Judas, Judas, oh Judas Fui carreira onde te pagar pela prisão do Nazareno Eu não quero esse dinheiro Pode ficar com ele Vim apenas para te pagar Está aqui a cor que é prometida Quanto ao teu mestre Foi coronado pelos romanos Se estás arrependido Não é minha culpa Vai Judas, Judas Por que fez isso com nosso mestre, Judas? Você é um traidor Eu não queria fazer isso com ele Mentiroso Você a destruiu Eu a admirava Eu a amava Ele era tudo para mim Mentira, mentira Ele vai morrer E a culpa é sua Vai embora daqui Me deixa em paz Eu a amava 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 Oh Judas Oh Judas Quem está aí Responda Quem está aí Quem está aí Responda Sou eu Judas Eu o mestre Eu te conheço Eu não te conheço Eu não te conheço Deixe só Saia da minha cabeça Eu não te conheço Sou a voz que está dentro de você Vem buscar para mim Você tem qualidades Minhas É mal Eu te conheço Vai embora daqui Vai embora daqui Me deixe só Vai embora Veja as moedas em suas mãos Fruto do teu desejo Você conseguiu, não é? O seu mestre Ele não passa de um verme Que racheja pelas ruas Eu não quero este rio Ele queima minhas flãos com fogo Meu mestre Eu amava Eu admirava Era tudo pra mim Meu mestre Meu mestre Eu amava Eu admirava Eu amava Eu amava De finding Qu hora De finding Was ter Isto Foi Uma Śa Amém. 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 Não faça isso com ele, é o meu filho. Não temos nada a ver com isso, afasta-se da sua louca Deixe-me passar, deixe-me passar, seus malditos Senhor, o que fizeram a ti? Deixe-me aumentar o seu rosto Vejam, vejam-me sem coração O rosto do salvador do mundo estampado neste pano Não vejo quem vai destruir a salvação do mundo Chega, tira essa mulher do caminho, rápido Veja, é o cilineu, vamos buscar o Guarabacruz Vamos de bem, não fiz nada, deixe-me ir embora Não me interessa, vamos rápido Obrigado, tira essa mulher! Amém. 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 Meu Deus. Amém. 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 Música das criações. Amém. 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 Se és o Filho de Deus, por que não asseguras a nossa ação e a nossa? Não temes Tu a ninguém? Nem mesmo a Deus? Não veres que os nossos sofrimentos são por causa dos nossos erros? Mas esse homem nada fez para morrer assim. Senhor, lembre-se de mim por me traz em Tua glória. Senhor, em verdade vos digo que ainda hoje estarás no reino dos céus, no paraíso comigo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Filho, eis aí a Tua mãe. Mulher, eis aí o Teu Filho. Tenho sede. Veja, o rei está com sede. Vamos dar-lhe de beber. Toma isto, mata Tua sede. Por cima eu vou voar. Quero Te amadorar. E Te exagerar. Tudo está acostumado. Pai. Pai. Em Tuas mãos eu entrego meu espírito. Pai. Em Tuas mãos eu entrego meu espírito. Amém. 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 Meu Deus, eu não acredito Roubaram o corpo do Senhor da sepultura Não é possível, Madalena Por que fizeram isso? Não bastava nem a morte Filho e Ficião, por que estão chorando? Por que levaram o corpo do nosso Senhor? Dizem-nos e colocaram que ia repuscá-lo Não procurem dos mortos aquele que está vivo Ele ressuscitou como havia dito Vá aos outros e diga que Jesus ressuscitou E irá ao vosso encontro com toda a sua glória e poder O que houve? Por que estão tão assustadas? Porque fomos ao túnel do nosso Senhor e não encontramos lá E sim uma menina com roupas brancas Que nos disse que ele havia ressuscitado os mortos Eu não acredito, Maria, no que está dizendo Eu não acredito É verdade, Tomé Mas eu não consigo acreditar, Maria Nós o vimos morto Nós o enterramos Por isso não acredito Ao menos que eu vejo suas chagas Que eu toque nele Só assim vou poder acreditar Que a paz esteja conosco Tomé, homem de pouca fé Meu Senhor e meu Deus Eu creio, mas aumentar a minha fé Vem, Tomé Toca em mim e veja que sou eu mesmo E não um fantasma Pois estou vivo de verdade Senhor, perdão com o meu fato de fé Mas eu vos amo profundamente Eu sei disso, Tomé Não fique triste por isso Você acredita porque viu Muitos são assim Muitos são assim Abençoados são aqueles Que acreditam sem ver Meus amados Chegou a hora de partir para o mundo Anunciando a boa nova Aos corações fechados Batizando a todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu estarei com vocês Até o fim dos tempos Aos corações fechados Aos corações fechados Pai 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 I Nós Pai